Puxa, meu! Chama! Aê! Esse é Rodrigo Silva ao vivo! Vai lá, Chico! Chico! Vai no balançado, vai no balançado! Vamos embora! Prumba! Bebê! Cair, levantar! Vamos embora! Prumba! Bebê! Cair, levantar! Bebê, cair! Levantar, bebê, cair! Levantar, bebê, cair! Levantar, bebê, cair! Levantar! Cabeça fada! Tá na zoeira! Só gosta mesmo! É de mulher treiteira! Mulher de reino!